Depois de muita negociação, o governo federal enviou nesta terça-feira ao Congresso o projeto de lei do novo arcabouço fiscal. Assunto para repórter Berenice Leite, que chega ao vivo. Berenice, seja muito bem-vindo, uma ótima noite a você. Conta pra gente quais os detalhes desse texto elaborado pela equipe econômica, justamente pra controlar as contas públicas. E quais são os próximos passos a partir da entrega desse documento ao Congresso Nacional. Bem-vinda. Oi, Daniel. Obrigada. Boa noite pra você, pra todos que nos acompanham. Olha, no dia de hoje, agora já no final da tarde, o presidente da Câmara e o presidente do Senado, Arthur Lira e Rodrigo Pacheco, vieram aqui até o Palácio do Planalto, onde se reuniram com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, entre outros ministros como Simone Tebet, do Planejamento, e o presidente Lula. Foi apresentado, então, a proposta do arcabouço fiscal, que deve colocar limite de gastos nas contas públicas. E a gente destaca, dentre esse controle de gastos, o texto propõe que o controle, as despesas, não ultrapassem aí em 70% de acordo com o que for arrecadado, de acordo com a receita. Então, essas despesas não podem crescer mais do que 70%. Isso significa o quê? Que quanto mais o governo arrecadar, mais ele pode gastar no ano seguinte. Outra despesa, outra regra colocada, diz respeito ao seguinte, que os gastos só poderão crescer também entre 0,6% e 2,5% a cada ano, dependendo, como eu disse, do resultado das contas públicas. O texto segue agora para análise no Congresso Nacional, que tem aí esta missão de analisar em um tempo que não é considerado aí muito longo, até porque o objetivo é que o novo arcabouço fiscal seja aprovado antes da construção do texto da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Hoje, aqui no Palácio do Planalto, após a reunião, o presidente da Câmara, Arthur Lira, conversou conosco, com nós aqui, os jornalistas, e disse que tem este compromisso de ampliar o debate e construir aí essa discussão juntamente com os líderes de governo que vão analisar, então, essas propostas. São várias regras e eles, inclusive, têm aí essa missão de fiscalizar e até trazer novas ideias, alterações no texto, se for necessário. Vamos acompanhar um trecho do que disse o presidente da Câmara. É importante que nós tenhamos o arcabouço com todas as suas condicionantes discutidas e votadas antes da reforma tributária. Portanto, a gente tem prazo. E se nós pudermos cumprir o prazo de até o dia 10 de maio na Câmara, eu acho que atende bem, dá um debate tranquilo num tema que você passaria aí, mais ou menos, quase que 15 dias discutindo diariamente com amplo acesso a todos os meios de comunicação. Tá aí, então, o prazo de dia 10 de maio, né, o que o presidente da Câmara pretende aí fazer a discussão e colocar em votação para que o texto siga para análise no Senado. Amanhã, ainda na quarta-feira, Arthur Lira se comprometeu a escolher o relator. Quem vai ficar responsável ainda pela relatoria? Ele não quis dar detalhes hoje, ele disse que os nomes, já existem alguns nomes, mas só mesmo no dia de amanhã é que será definido o relator, então, do arcabouço fiscal. Pontos importantes, né, que a gente precisa destacar, além disso, ele acredita, então, que seja considerado aí nessa regra de gastos, é importante que o presidente Lula, caso no descumprimento dessa regra, né, o que que deve ser feito? Ele faz um comunicado de acordo com o texto, ele envia um comunicado ao Congresso, mas é importante dizer também que não há nenhum tipo de punição previsto caso o governo não consiga cumprir essa meta. Ele só precisa, então, apresentar o que fazer para contornar a situação. Além disso, gastos já previstos na Constituição devem ser mantidos de acordo com o novo texto, como, por exemplo, aquele crédito extraordinário em caso de emergência, de calamidade pública, a questão que fica fora do teto de gastos também e que chama atenção é no caso de receitas, novas receitas, né, melhor dizendo, eventuais despesas para aumentar o capital de estatais, como, por exemplo, da Petrobras. Caso o governo faça isso, não vai ser considerado aí como gasto, né, não entra nas regras fiscais. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, também conversou hoje conosco aqui e falou sobre a importância de se aprovar esse arcabouço fiscal até mesmo para que possa se zerar as contas públicas até o prazo de 2024. Vamos acompanhar o que ele disse. O ideal é votar a Câmara e Senado no primeiro semestre, por quê? Porque o planejamento precisa de tempo para elaborar o orçamento 2024. Então, nós não escapamos do prazo constitucional de remessa da lei orçamentária. E a lei orçamentária precisa ser feita com base na nova regra ou na velha. A própria LDO vai ter que ser reformada, encaminhada à luz da nova regra. É importante destacar, Daniel, que esse texto, ele não traz as metas fiscais, a trajetória fiscal. Isso foi somente anunciado pelo ministro da Fazenda e como ele acabou de dizer aí, como nós ouvimos, a lei de diretrizes orçamentárias vai trazer aí parte dessa trajetória fiscal, inclusive trazer aí um novo marco fiscal a médio prazo. Agora, a gente vai seguir acompanhando as discussões no Congresso Nacional. O prazo aí que eles pretendem aprovar tanto na Câmara, no Senado, é até o final do mês de maio. Portanto, é uma corrida contra o tempo.